No meu governo, Ubatuba foi uma das 40 cidades que mais gerou emprego e renda no ano de 2015. Para agora, é preciso tratar a cidade de maneira regionalizada, fazendo com que cada região de Ubatuba tenha mapeado as suas carências, os seus potenciais, o seu capital humano, a sua riqueza ambiental, social e econômica. Com isso, nós vamos estimular novos empreendimentos nessas regiões, com as suas características, com financiamento por um banco comunitário e com uma tarifa zero local, regional, para que aquela riqueza fique mais concentrada em cada uma das regiões. É assim que a gente vai fazer essa Ubatuba. Falando sobre emprego e renda, nós vamos intensificar o trabalho de Ubatuba. Vamos reequipar toda aquela empresa para que ela consiga fazer os serviços necessários dentro da cidade. Está dando uma obra para que esse dinheiro se circule dentro da cidade. Uma outra alternativa é intensificar o turismo. Eu acho que é o que talvez é o mais importante. Criar alternativa além das nossas praias. Durante o dia, durante a tarde, durante a noite, dando entretenimento aos jovens, às crianças, aos adultos e aos idosos. Vamos pensar grande, vamos pensar que na nossa cidade, todos têm que ser respeitados. Era emprego e renda, é a nossa valha. Olá, meus amigos. Fomos abençoados por Deus com as nossas belezas naturais. Como prefeito, incentivarei os nossos guias de turismo e as empresas para que possamos ter um turismo profissional e o ano todo. Fomentando o turismo esportivo e o turismo ecológico. Pretendo apoiar a criação de usinas de reciclagem. Outra opção é o incentivo da criação do polo moda praia. Também pretendo atingir um patamar de geração de emprego para nossas juventudes. Com a indústria limpa no setor de tecnologia. Atraindo essas empresas com incentivos fiscais, como ocorre em Florianópolis. Atraindo mais empresas, qualificando a mão de obra para que essa mão de obra qualificada possa receber melhores salários. Incentivando cooperativas, firmando parcerias com o Senac e o Senai para trazer os cursos de qualificação, principalmente para o setor náutico. Ou seja, existem várias possibilidades se houver interesse. Nós temos uma preocupação muito grande. Está no nosso plano de governo cuidar e olhar atentamente para a questão da geração de emprego e renda. Independente do turismo. Mas, principalmente, tendo turismo como carro-chefe. Olá, Abatuba. Sou Flávia Pascoal, candidata à prefeita. E hoje vamos falar a respeito de um sério problema da nossa cidade. Que é a falta de emprego e renda. Para isso, vamos criar um plano de desenvolvimento econômico. E também vamos criar um polo da moda praia. Fortalecendo essa economia que pulsa em nosso município. Também vamos organizar nossa principal indústria, que é o turismo. Para isso, vamos apoiar a abertura de agências que vendam os pacotes locais. E criar um calendário de eventos o ano inteiro. O Batuba o ano inteiro. Todos ganham com uma cidade mais limpa, mais organizada e bem administrada. A geração de emprego em Ubatuba passa necessariamente pelo turismo e pela construção civil. Vamos investir em cursos de qualificação profissional. O cidadão, bem capacitado, tem condições de garantir o seu emprego e, num futuro breve, até ser um empregador. Cursos de qualificação profissional é o caminho de valorizar o nosso empreendedor. Duas coisas. Fazer obras pequenas, contratando o pessoal de Ubatuba. E outro. Ativar a Endurbi, que está totalmente abandonada. Poderíamos fazer na Endurbi bloquete, guia e asfalto frio. Com isso, geraria uma quantidade de emprego grande. Porque eu acho que eu sou a única da Ubatuba que gera emprego. A Prefeitura Coletiva de Ubatuba vai incentivar a criação de cooperativas de trabalho em diversas áreas. Transporte, educação, resíduos, construção civil e cultura. De forma a permitir que todos possam participar da geração de renda e tenham acesso direto ao fruto do seu trabalho. Para micros e pequenos empresários, vamos agir como facilitadores, através do incentivo à criação de empresas simples de crédito, para que os juros sejam suportáveis a eles. Vamos investir em um outro tipo de turismo. Turismo sustentável, histórico e cultural, que atraia um público diferenciado, que traga mais benefício econômico e social para o município. É inimaginável pensar que somos uma cidade turística, mas o maior empregador é a Prefeitura e suas autarquias. Uma cidade organizada, forte, estruturada, terá com certeza o maior empregador é o turismo. Hotéis, pousados, restaurantes, etc. A atual gestão nunca esteve preocupada com o turismo. A Secretaria tem praticamente a menor verba do município e é o turismo que movimenta a economia. Mesmo aquelas que não dependem diretamente do setor. Temos que dar condições de nosso povo crescer, ganhar bem, viver bem e progredir. Precisamos deixar de trazer tudo de fora e nossos munícipes não terem o direito de sobreviver na cidade onde vivem, criam suas famílias e geram impostos. Nesses quase quatro anos de gestão, a Secretaria de Assistência Social reconduziu ao mercado de trabalho cerca de 4 mil pessoas via balcão de empregos. Isso é assistência de verdade, não é assistencialismo. O Banco do Povo negociou R$ 2,5 milhões para 300 pequenos empreendedores no município, que geraram pelo menos um emprego direto. Via fundo social, o Centro de Capacitação Profissional formou quase 700 pessoas que ingressaram no mercado de trabalho. Para finalizar, o Batuba está recebendo duas grandes redes de supermercado e vários investidores, gerando centenas de novos empregos. As principais atividades econômicas do Batuba são pesca, turismo, agricultura, construção civil e comércio. Agora, todas delas dependem diretamente do turismo. Nós precisamos fomentar o turismo e para isso nós precisamos de uma cidade organizada, uma cidade limpa. E principalmente fomentar aquelas atividades não poluentes, como a indústria náutica, a indústria do lazer, a moda costura de praia, a costura para moda praia. E outras atividades que possam mudar essa realidade, gerando emprego e renda. E isso, a prefeitura atuando nessa direção, ela pode muito bem mudar a realidade que nós estamos vivendo hoje. O Batuba precisa de emprego e não desmola para as pessoas mais pobres. Incentivarei a vinda de novas empresas não poluentes para a cidade de Obatuba. Ajudando na parcial isenção de impostos para atraí-los, eu incentivarei também pesado e trazer recursos profissionalizantes para capacitar os nossos munícipes. Farei um plano de incentivo aos comerciantes locais para que eles contratem mão de obra local. Recadastrarei as licenças temporárias para um sistema digital para que novas licenças sejam geradas e mais munícipes que realmente residem aqui, obtenham a tão sonhada licença e trabalhem com regularidade. Legenda Adriana Zanotto